Fala ai galera do canal Bem pessoal Hoje é sábado Eu vim aqui pro Sítio pra plantar minha roça Mas só deu tempo Eu chegar Começou a chover Olha o barulho de trovão Pois é isso ai pessoal Eu vou mostrar Pra vocês as uvelhas Na barraca Fiz uma coberta Pra elas passarem a chuva Embaixo Olha ai pessoal Tanto de seriguela Essa ai Olha elas vai pessoal Só quem é que sabe o que é isso aqui Quem souber ai Deixa ai nos comentários Pois é pessoal No momento eu não estou caçando Estou plantando as roças Mas assim que tiver Tudo plantado Ai eu vou Dar umas voltinhas Olha como está ali pessoal Espera passar aqui pra mim Tá ai o café E é isso ai Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau